Se desse pra voar, você jamais voltaria Por sempre desejar o azul, o azul do céu tocar Há coisas que só a dor é capaz de ensinar Você precisa entender pela tristeza passar Os sentimentos em nós precisamos dizer E com palavras o coração mostrar Se acordar do que sonhou e não achar Um mundo bom, só se imagine a voar no céu azul Se desse pra voar, você jamais voltaria As nuvens abrem